Bom dia, oito um, tudo bem com vocês? Bom dia. Já vi que tem alguns alunos aí que falaram, estão hoje aí presentes, esqueceram da aula de ontem? Bom, ontem nós começamos o módulo 3, né, para quem faltou a aula de ontem, bastante gente ontem não estava, então nós iniciamos o módulo 3 e esse capítulo, esse primeiro capítulo do módulo 3 fala sobre o sistema reprodutor. Então nós comentamos ontem sobre a importância do sistema reprodutor, para que ele serve, e vimos o sistema genital masculino. Comentamos bastante coisa referente ao sistema reprodutor masculino. Então, quem não estava na aula de ontem, dá uma olhadinha lá na plataforma para poder ver a aula de ontem, para entender essa importância do sistema reprodutor e o sistema genital masculino, tá? Aí hoje a gente vai continuar com o sistema reprodutor feminino, certo? Lembrando também um comentário que eu fiz ontem, o tio Gilbert postou quarta-feira na plataforma a matéria de programa de saúde, tá? Então, eu comentei isso ontem também, quem ainda não viu, até coloquei um recadinho lá para vocês. Quem ainda não viu, dá uma olhadinha lá na plataforma para já ir copiando, tá? Aí na semana que vem, na quarta-feira que vem, ele vai postar mais um pedacinho, na outra semana mais um pedacinho, até a gente conseguir copiar a matéria toda, tá bom? Então, fiquem atentos aí com relação a essa parte de programa de saúde também. Quando a gente terminar de copiar tudo, aí eu vou passar um exercício para vocês e vou marcar uma aula, ou na quinta-feira, ou na sexta, eu não sei. Vou ver com vocês ainda quando a gente terminar, para a gente explicar essa parte de programa de saúde e tirar as dúvidas, tá bom? Bom, então hoje nós vamos começar na página 208. Vou colocar lá no chat. Página 208. E para casa, eu vou colocar logo o de casa. Página 218. 219. E 220. Então, agora nós vamos na 208. Vamos dar continuidade. Na 208. Bom, então, ontem nós vimos o sistema genital masculino, aí vimos um desenho que também era bem parecido com esse, só que os órgãos diferentes, né? Então, tinha, assim, uma vista de frente, igual tá esse aí, e uma vista lateral também. Então, a gente tem aí, ó, no sistema genital ou reprodutor. Vocês podem escolher a maneira que vocês querem chamar, tá? Tanto o sistema reprodutor quanto o sistema genital, os dois são corretos. Tem hora que eu falo sistema reprodutor, tem hora que eu falo sistema genital. Então, vocês podem adotar aí a nomenclatura que vocês preferirem. Ele mostra, então, para a gente uma bonequinha, né? Com todos os órgãos femininos vistos de frente, tá? E aí nós temos os principais órgãos do sistema reprodutor, que são, ó, o útero. Temos aí também os ovários, as tubas uterinas e a vagina. Esses são os principais órgãos do sistema reprodutor feminino. Tá? Bom, por que o sistema reprodutor feminino, ele é tão importante? Com esse órgão que a gente tem, que é o útero, a gente consegue desenvolver, né? Formar um outro ser vivo dentro da gente, tá? Que futuramente, primeiramente é um embrião, que a gente comentou ontem, depois vai virar um feto, depois do feto, futuramente um bebê. Certo? Então, o nosso sistema, ele é muito importante por conta disso, por ter a possibilidade de gerar um novo ser, tá? Diferente do que a gente comentou ontem dos homens, né? Os homens, o sistema reprodutor deles, só vai produzir a célula reprodutora, que junto com a célula reprodutora feminina, vão se unir para gerar esse futuro bebê, tá? Mas o nosso corpo, além de realizar a formação dessa célula, de produzir essa célula feminina, reprodutora feminina, ele tem também como importância gerar, desenvolver um outro ser, tá? Então, por isso que o nosso organismo, ele é mais complexo. E lembrando, todos os nossos órgãos, eles são internos, né? A gente não consegue ver nenhum, porque nenhuma parte dele é externa. Já no homem, a gente já consegue ver determinados órgãos, porque alguns órgãos são externos e outros internos. Aí ele lança duas perguntas para a gente pensar. O livro coloca duas perguntas para a gente pensá-la. Vamos ver se vocês conseguem descobrir a resposta. Quais dos órgãos apresentados ao lado é responsável pela produção de gametas? Gametas são as células reprodutoras femininas. Qual desses órgãos que estão aí no desenho, na bonequinha, é responsável por produzir essas células reprodutoras? Quem sabe me dizer? Eu cheguei a comentar ontem também, mas comentei pouco. Hoje a gente vai falar mais. Muito bem, Maria Eduarda. Os ovários, isso aí. Os ovários é o órgão em que vai produzir essas células reprodutoras que são chamadas de óvulos ou ovócitos. Alguns livros chamam de óvulos, outros chamam de ovócitos. Vocês também podem escolher qual nomenclatura que vocês querem utilizar. As duas estão certas. Então, a nossa célula reprodutora são os óvulos, que são produzidos nos ovários. O dos homens, nós vimos ontem, que são os espermatozoides e que vão ser produzidos nos testículos. Então, quem não estava na aula de ontem, os testículos, eles produzem os espermatozoides, que são os gametas masculinos. E os óvulos ou ovócitos são os gametas femininos. Células reprodutoras ou gametas também é a mesma coisa. Aí, ele lança outra pergunta para a gente. Quais desses órgãos abrigam ou abrigam o novo ser humano em desenvolvimento? Aonde esse ser em desenvolvimento fica? Muito bem. No útero. Isso aí. Ontem, a gente viu também que vocês estão na etapa de desenvolvimento, que é chamada de puberdade, que é essa etapa da adolescência, que é o momento em que o corpo de vocês está em transformações. Está ocorrendo diversas transformações ao mesmo tempo no corpo de vocês. E uma dessas transformações é o tamanho do útero, tá? Então, enquanto vocês eram crianças, estavam na etapa de crianças, o útero, ele tem um tamanho. Conforme vocês vão atingindo a etapa da puberdade, ele começa já a ir aumentando de tamanho, porque o organismo já está se preparando para a fase adulta, tá? E aí, na fase adulta, o corpo já está preparado para o desenvolvimento desse novo ser dentro da gente. Então, esse útero, ele vai, sim, sofrer algumas transformações e vai aumentar um pouco de tamanho, tá? Se a gente fizer um exame agora, uma ultrassonografia agora, para ver o tamanho dele, a gente vai ver que vocês estão com um tamanho mais ou menos médio. Ainda não está no tamanho normal da fase adulta. Ele ainda vai crescer mais um pouquinho até vocês completarem mais ou menos 18 anos, tá? Que aí o útero está totalmente formado mesmo. Aí, eu comentei também, não sei se eu comentei na turma de vocês ou se eu comentei na outra turma, o porquê que, às vezes, é arriscado da gente ter uma gravidez na adolescência. Porque esse útero, ele ainda está em formação, tá? Então, se ele ainda está em formação, se ele ainda não está no tamanho normal, toda gravidez na adolescência vai ter um risco, tanto para a mãe quanto para o bebê, tá? Então, pode dar certo? Pode, né? A gente tem aí diversas adolescentes que ficam grávidas e que elas sobrevivem e o bebê também. Mas também pode ter alguns riscos, porque esse corpo, ele ainda está em formação, tá? Ele ainda não é um corpo, vamos dizer assim, com uma estrutura de um corpo adulto, tá? Bom, aí depois ele mostra o mesmo desenho, só que visto de forma lateral. O que eles fizeram? Então, eles tiraram uma perna, né? Só está com a perna de lá, tiraram a perna de cá, para a gente poder ver. Eles fizeram tipo que um corte transversal, para a gente poder ver como que é esse órgão, ou melhor, esses órgãos, né? Que são vários, de forma lateral, tá? Então, como que é o ovário, aí só está dando para ver um, porque o do lado de cá, eles cortaram. Então, só está dando para ver um lado. O útero, como é também, ó. Aí temos aí também a entrada da vagina, né? Também dá para ver bem. Tem a tuba uterina, que é aquela partezinha que é cortada, quando a mulher faz a ligadura, né? O ligamento de trompas. Então, é essa partezinha aí que é cortada. Então, dá para a gente ver também bastante, tá? Bom, aí na página 209, nós temos todos esses órgãos. Vocês viram que eles são internos, tá? Então, a gente não tem como observar, ver, porque está dentro da gente. Nos homens, não. Alguns são externos. Os testículos, a gente consegue ver, perceber, que está dentro da bolsa escrotal, porque é externo. O pênis é externo também, mas no caso das meninas e das mulheres, não. É tudo interno. Aí, na 209, ele mostra como é a composição dessa vagina, né? Que, depois do útero, é um órgão principal também, que é por onde vai ter a entrada dos espermatozoides. Uma coisa muito importante da gente comentar, ó. Tem uma partezinha aí que é chamada de ósseo externo. Esse ósseo externo é a abertura da uretra. Então, a gente comentou lá no sistema urinário que a uretra da mulher era mais curtinha. Do homem é mais longa, né? Porque pega o pênis todo. Da mulher é mais curtinha. E aí, da mulher só aparece, ó, esse ósseo externo, esse buraquinho, que é por onde sai a urina. Tá? Então, é um canalzinho separado. E aí, depois, a gente tem o ósseo da vagina, né? Que é aqui, que é por onde entra o espermatozoide. Então, são lugares diferentes. Tá? Aí, temos os lábios menores e os maiores. E o clitóris. Essa é a vagina, a composição de uma vagina. Tá? Bom, depois, ele fala sobre as mamas, que também é uma estrutura muito importante no corpo da mulher. Tá? E também vai ser muito utilizada, está relacionada também à reprodução humana. Por quê? Porque quando a mulher, ela... Como ela tem essa capacidade de gerar, de desenvolver, né? Um novo ser dentro dela, como os seres humanos são mamíferos, nós precisamos alimentar esse ser de alguma forma. E como nós somos mamíferos, nós vamos utilizar essa glândula para a alimentação. Então, a glândula mamária, no período de gestação, ela... Nosso corpo libera um tipo de hormônio. Que tipo que avisa a essa glândula que ela precisa ser estimulada a produzir esse alimento, que é o leite materno. Tá? Então, na outra turma, eu cheguei a comentar isso. Todas as mulheres têm a capacidade de amamentar os seus filhos. Tá? Algumas mulheres acham assim, ah, eu não consegui, eu não tive leite. Não. Todo mundo tem. Tá? O que acontece é que, às vezes, acontece da estimulação ser de forma incorreta, ser de forma errada. Tá? Então, se a gente estimular essa glândula, ela vai produzir, sim, o leite adequado para que você amamente o seu filho. Tá? Todos os mamíferos são assim. O que pode acontecer é que, às vezes, a própria criança não estimula a glândula de forma correta. Existem muitas crianças que são preguiçosas. Por exemplo, eu, minha mãe, contava que ela não conseguiu que ela não conseguiu me amamentar. Por quê? Eu era uma criança, um bebezinho, muito preguiçoso. Eu era preguiçosa. Eu não conseguia puxar, né? Fazer aquele movimento de sucção. toda vez que eu começava a tentar mamar, eu dormia. Então, essa glândula da minha mãe, ela nunca foi estimulada de maneira correta, porque eu era preguiçosa. Eu, na hora de mamar, ao invés de eu mamar, eu dormia. Então, eu não estimulei adequadamente. Portanto, minha mãe não conseguiu me amamentar. Eu achava mais prático, e realmente é mais prático, tomar a mamadeira. A mamadeira, você quase não faz força nenhuma. Quando você é amamentado pelo peito, pelo leite materno, aí você precisa fazer um pouco mais de força. Quando eu percebi que era mais fácil a mamadeira, aí mesmo que eu não peguei o peito. Minha mãe contava isso. Então, todas as mulheres, elas têm a capacidade, sim, de amamentar. Basta estimular de forma correta. Até porque, quando a gente fica grávida, todas as mulheres grávidas produzem os hormônios que vão gerar o leite materno. Aí a gente tem a estrutura de uma mama. Que a gente tem os ductos, que é por onde vai sair o leite. Temos aí os lóbulos, que é onde vai ficar esse leite. É como se fosse uma bolsinha. Aí essas bolsinhas ficam todas cheias. E tem a parte de gordura. A única parte que vai diferenciar de uma pessoa para outra é essa parte de gordura. Algumas pessoas vão ter uma camada de gordura um pouco mais espessa. E aí a mama vai ser um pouco maior. E outras pessoas não vão ter tanta camada de gordura. E aí a mama acaba sendo um pouquinho menor. Sarah está falando que isso também aconteceu com o primo dela, né? Às vezes acontece muito. Quando a criança é preguiçosa, ela não vai conseguir ter essa produção de leite. Ou às vezes a mãe até produz, mas produz numa quantidade tão pequena, porque não é estimulada adequadamente, que não é suficiente para alimentar a criança. Aí a conclusão, a criança mama no peito, mas aquela quantidade não satisfaz. Aí a mãe tem que complementar com a mamadeira. Mas eu acho que não era isso não, professora. Ah, não? É porque eu acho que ele tem língua, ele tinha língua presa, ou tem ainda, não sei. Aí ele não conseguia puxar por causa da língua. Ah, entendi. Aí nas primeiras semanas a gente ficou com muito medo, só que a gente não queria dar mamadeira porque ele ia se acostumar na mamadeira. Isso. Se entrar na mamadeira, já era. Sim, aí a gente teve que dar tipo uma mamadeira, só que com bomba, que era puxar o leite. Sim. Aí meu primo começou a se acostumar com o peito e agora mamou no peito. Mas antes ele ficava tipo sem mamar, sem nada. Aí quase que empedrou e quase deu ruim, mas... Isso, porque aí não está colocando para fora, né? Conclusão, esse líquido, ele vira uma pedra porque no leite tem muita gordura, né? O leite materno, ele tem muita gordura. Então, se ele não está sendo expulso do corpo, ele acaba se acumulando ali e endurecendo. e dá uma dor... Dizem que dá uma dor danada, né? Eu nunca senti, não. Não tive problema com isso, não. Eu, no início da minha amamentação, quando eu amamentei minha filha, eu usei um pouquinho da bomba porque ela era prematura, né? Ela nasceu de sete meses. Então, ela era muito pequenininha, a boquinha era muito pequenininha e aí eu estimulava com a bomba para esse leite sair um pouco mais rápido para ela não fazer tanta força. Então, os primeiros jatos de leite eu puxava com a bomba e depois eu colocava ela para ela fazer a sucção. Entendeu? Mas no início é bem complicado, tá? Porque o bebê, ele tem que fazer essa estimulação, senão o leite não vem, tá? Por isso que algumas pessoas acham que ah, não consegui amamentar porque eu não tive leite. Não, não é que não teve leite, é que ou o bebezinho ele era preguiçoso ou por algum outro motivo ele não conseguiu fazer essa estimulação de forma adequada. E aí já era. Se entrar com a mamadeira, já era. A mamadeira é muito mais prática. É muito menos força que ele vai fazer. Aí ele vai se habituar a querer algo mais fácil, né? Do que ficar gastando energia tentando puxar o leite da mãe, tá? É mais fácil. Professora. Oi. A minha irmã, minha mãe já tentou uma vez dar mamadeira para ela, só que ela nunca pegou a mamadeira. Tipo, ela colocava na boca e cuspia. Ela não se adaptou à mamadeira, entendeu? É só o da minha mãe sempre. Ela não larga. A gente não vai com jeito. Isso acontece também, tá? Quando a criança, ela fica muito agarrada com a mãe, né? Porque tem um vínculo muito grande. Todos os mamíferos, eles são assim. Até os bichinhos, né? a gente vê lá uma gatinha com um monte de filhotinho mamando ao mesmo tempo, né? A amamentação, ela cria esse vínculo do... No caso dos animais, do filhotinho com a mãe e do ser humano, do bebê com a mãe. Então, também tem esse outro lado. Quando a criança tá acostumada ao peito, já mama já há bastante tempo, o que que acontece? Ela, às vezes, ela tem rejeição à mamadeira, porque realmente o bico da mamadeira é diferente. E o leite também é diferente. Então, algumas crianças não gostam, não pegam a mamadeira. Aí a mãe fica com pena, né? E aí prolonga esse período de amamentação, porque o leite realmente é uma substância muito importante para o nosso corpo. Tá? Então, pode acontecer isso também, do contrário. Certo? Bom, e aí ele coloca uma perguntinha para a gente aí, ó. Duas perguntinhas, na letra A e embaixo na letra B. Na letra A ele pergunta, qual é a importância das mamas para a reprodução humana? Quem sabe me dizer? Professor? Professor? Maria Eduarda está te fazendo perguntão no chat. Por que que acontece algum problema com a criança se ela nunca mama? Só toma a mamadeira. Que tipo de problema, Maria Eduarda? Que tipo de problema que você quer saber? Professor, eu acho que ela está perguntando. Ah, assim, está perguntando? Tá, então se você está perguntando é o seguinte, não é que quando a criança mama na mamadeira vai ter algum problema, tá? É que o leite materno ele é o primeiro alimento a ser dado a um bebê. Então, primeiro de tudo, a gente tem que tentar essa estimulação. A gente tem que tentar fazer com que o bebê estimule essa glândula para ela produzir esse leite, porque o leite materno é o melhor alimento. É o primeiro e o melhor alimento, o alimento mais saudável para a criança. Só que, se não tiver como, né, se a criança não conseguir estimular essa glândula da mãe, aí você vai ter que partir para a mamadeira. não é que vai dar algum problema não, tá? Só que a alimentação mais saudável é o leite materno. O outro leite, né, ele vai ter também as vitaminas, ele vai ter o cálcio que tem, o leite materno, vai ter tudo isso. Só que não é um leite produzido pela mãe. Não é tão saudável quanto o leite da mãe. Principalmente nos primeiros dias, é muito importante a criança ter esse contato com esse leite, tá? Os primeiros, os primeiros, as primeiras mamadas, né, na verdade, não sai nem um leite, sai tipo que uma gordura, que é chamada de colostro. Até essa gordura que a mãe produz é importante para o bebê. Então, se ele consegue fazer esse papel de estimular para ele, vai ser melhor. Ele vai ser uma criança mais saudável, vamos dizer assim. Até porque a mãe, quando está amamentando, ela tem uma série de cuidados. Ela não pode comer qualquer coisa porque passa para o leite. A gente tem uma série de cuidados. A gente só come coisas mais naturais justamente para todos os nutrientes dos alimentos que a gente come passar para o leite. Então, por isso que é importante. Mas, se não tiver como, tem gente que não consegue, tem esse processo aí de empedrar, né, aí vai ter que optar pelo leite comum mesmo. Não tem jeito. Mas, ele não vai ter nenhum problema, não. Vai crescer da mesma maneira, vai ficar gordinho, da mesma maneira. Não vai ter problema nenhum, não. tem nenhum problema assim que o leite da mamadeira cause, não. É que o outro é mais saudável. Tá? Bom, então vamos voltar lá na pergunta. Qual a importância das mamas para a reprodução humana? Qual é o papel dela? Para que que ela serve? Nós acabamos de falar, é isso aí que a gente está falando. Ela vai produzir o quê? Isso. Vai produzir o leite materno. Isso aí. Tá? Então, por isso que ela é importante. Tá? Aí, depois tem uma outra perguntinha embaixo, a letra B. As glândulas mamárias são glândulas endócrinas, exócrinas ou mistas. E por quê? Quando a gente estudou as glândulas, a gente viu que as glândulas, elas podem ser desses três tipos, endócrinas, exócrinas e mistas. As endócrinas, as glândulas produzem substâncias no interior do corpo. As exócrinas é para o exterior, é para fora do corpo. E as mistas, elas podem se alternar. O que vocês acham? Que a glândula mamária, ela é uma glândula etócrina, exócrina ou mista? E por quê? Mistas, não. Professora? Oi? Qual pode ser que você está? Eu estou na 209, no finalzinho da 209. Por que você acha que é endócrinas, Bia? Endócrinas é dentro, ela produz uma substância para dentro do corpo. A glândula mamária produz uma substância para dentro do corpo? Maria Eduarda colocou exócrinas. Exócrinas é para fora do corpo. Ela não produz o leite materno? O bebê vai se alimentar desse leite materno. Então, é uma glândula exócrina porque vai sair para fora. Sair para dentro fica difícil, né? Vai ser eliminada, tá? Porque é externa, é uma glândula que vai produzir uma substância externa, que a substância é o leite. Tá? Então, é exócrina porque secreta o leite e o leite vai ser mandado para fora do corpo. Bom, aí na 210 e 211 nós temos um texto falando sobre o câncer, tá? E aí nós temos com relação a esse sistema reprodutor que a gente está falando, tanto masculino quanto feminino, nós temos três tipos de câncer bem comuns, tá? Na mulher o mais comum é o câncer de mama. Em segundo é o câncer de colo do útero, que é lá no útero. Nos homens, no sistema reprodutor, o mais comum é o câncer de próstata, tá? Então, o que o Ministério da Saúde fez? Ele criou, ele convencionou uma campanha anual, todo ano se faz essa campanha, e aí ele escolheu um mês para lembrar as pessoas de que elas precisam realizar exames médicos, né? Para verificar se está tudo bem com o organismo. principalmente nas mulheres com as mamas e com o útero. Então, o que o Ministério da Saúde fez? Ele escolheu o mês de outubro para lembrar a todas as mulheres que elas precisam fazer o exame, né? Que é a mamografia de mama e uma ultrassonografia e um preventivo do útero para ver como que está o útero. e todo ano em outubro tá? Se tem a campanha para lembrar disso. E aí foi chamado como essa parte relacionada às mulheres foi chamada de outubro rosa. Então, em vários locais, às vezes no ônibus, no painel do ônibus eles colocam outubro rosa, às vezes nas lojas a gente vai vai comprar alguma coisa, a gente vê as vendedoras com esse lacinho, essa fitinha rosa na blusa, nas clínicas médicas também no mês de outubro elas também colocam, os próprios médicos usam essa fitinha rosa, tudo isso para lembrar que a mulher precisa pelo menos uma vez ao ano fazer esses exames para ver se está tudo bem. Por quê? Porque se o câncer for descoberto logo, logo no início, tem a possibilidade de cura, tem tratamento e tem cura. Se você é uma pessoa que você não faz exame, que você vai deixando para lá, não estou sentindo bem, estamos na 210, 210 e 210 e 11. Se você é uma pessoa que, ah, estou bem, não estou sentindo nada, vai deixando, não faz exame nenhum, pode acontecer de quando você resolver fazer o exame, ter alguma coisa e já estar em um estágio avançado e aí não ter mais tratamento. No caso dos homens, que é o câncer da próstata, se convencionou no mês de novembro lembrar que esse exame também é importante, tá? E aí, eles fazem a campanha do novembro azul. então a gente tem o outubro rosa, que é para lembrar as mulheres e o novembro azul, que é para lembrar dos homens, tá? Então, todo homem acima de 40 anos, ele precisa, pelo menos também, uma vez por meio, uma vez por ano, desculpa, fazer o exame para ver se está tudo bem, tá? Principalmente com a próstata, porque é o órgão em que mais dá o câncer, no caso dos homens, né? No aparelho reprodutor masculino, é a próstata que dá mais problema, tá? Fala, Júlia. É o câncer de útero que, como descobre no começo, pode fazer cirurgia e é 100% de cura? Isso. Todos os dois tipos, tanto o de mama quanto o de útero, já se tem cirurgias para isso, dependendo do tipo de tumor que você tenha, se for um tumor em que dê para fazer essa remoção, eles vão tirar, né? Se for na mama, eles vão tirar o tumor da mama. Se ele já estiver num estágio mais avançado, muitas das vezes retira até a mama toda, tá? para não ter problemas futuros, né? Piores problemas, vamos dizer assim. Então, eles fazem a cirurgia e depois você faz o tratamento com a quimioterapia. No caso do útero, né? Se for câncer de útero, a mesma coisa. Eles tiram esse tumor de lá. Se for um caso grave, se já estiver num estágio avançado, se ele já estiver enraizado para outras partes do útero, eles também retiram o útero ou até todo o aparelho reprodutor feminino. Às vezes é tirado o útero, as tubas uterinas, vários, tira tudo, tá? Aí a pessoa não corre mais o risco de ter câncer naquela região, tá? Aí depois da cirurgia, ela também vai passar pelo tratamento de quimioterapia, vai fazer a quimioterapia e aí vai ficar saudável novamente. Só que mesmo depois da cirurgia e do tratamento, ela tem um acompanhamento médico. O médico fica de tempo em tempo, acho que a princípio são de três em três meses, depois vai passando de seis em seis, depois de ano em ano, até completar cinco anos. depois de cinco anos dela tido o câncer, se não aparecer em nenhum outro lugar, aí realmente essa pessoa está curada, tá? Eles dão alta para a pessoa e a pessoa não precisa mais ficar indo ao médico nessas consultas de revisão, né? Acontece mais ou menos assim. No homem é a mesma coisa, tá? Se for dado na próstata, o da próstata é o mais comum, mas pode dar também nos outros órgãos, nos testículos, no pênis, pode dar em qualquer órgão, só que o da próstata no homem é o mais comum, tá? Então, ele também precisa, pelo menos uma vez por ano, quem tem mais de 40 anos, né? Realizar esses exames, tá? Para poder ficar tranquilo, certo? Alguma pergunta sobre essa parte? Professora, tem como manter câncer no útero e ficar grávida ao mesmo tempo? Então, até tem, tem sim, e aí ela pode descobrir que tem algum tumor, né? Nesse período de gestação dela, tá? porque aí ela vai começar a fazer ultrassonografia, né? Vai fazer alguns exames que ela pode detectar sem querer um tumor, então pode sim, tá? Professora? Dependendo do tumor, aí pode acarretar, de repente, a perda dessa gestação, né? Dependendo de como seja esse tumor, o tamanho dele, aí pode ser que ela venha futuramente perder esse embrião, como esse feto durante a gravidez. Fala, Ana Luísa. Se, talvez, o bebê nem ser mesmo assim, como é que pode acontecer alguma coisa com ele ou com a mãe? Não, não, com ele não. Agora, com a mãe, aí já tem que ver como que tá a situação, né? Desse tumor na mãe. Mas com o bebê, não. Se ele conseguiu se desenvolver no período todo normal de gestação, não. Aí, depois, a mãe que vai ter que tomar cuidado, né? Porque ela vai ter que ver como que é esse tumor, o tamanho, se precisa operar, se ele é benigno ou maligno, que também tem isso, né? Quando é benigno, não tem problema. Vai retirar aquele tumor ali e aí ele não danifica o corpo, né? Só quando ele é maligno que ele vai crescendo ali e ele vai tomando o espaço de outras células que poderiam estar ali. Aí, sim, tem que retirar esse tumor desse lugar, tá? E ficar em observação pra ver o que que, mesmo depois da cirurgia, retirar o tumor dali, o que que vai acontecer. Certo? Eu sou eu. E se ficou grávida e tiver câncer na mama? Tem algum problema na amamentação se tiver que tirar? É, também não tem problema na amamentação, não. Agora, se ela descobrir também, durante a gestação, que tem, aí ela vai amamentar normalmente, o neném vai nascer, ela vai amamentar, mas depois ela vai ter que ver o que que tá acontecendo. Qual é o tamanho do tumor, se é benigno ou maligno, se vai precisar fazer uma cirurgia pra tirar, como que o médico vai proceder. Ela vai precisar ter alguns cuidados, sim, mas não afeta diretamente o bebê, não. Certo? Mais alguma pergunta? Não? Bom, então na 212 nós temos aí a foto, né, uma imagem de um microscópio que aumentaram esse óvulo em 260 vezes pra gente poder ver a aparência dele. na aula de ontem a gente viu a aparência do espermatozoide, né, que também foi aumentado várias vezes pra gente poder observar do tamanho que a gente observou. Tá na página 206. Aí na 212 ele mostra o óvulo como é. Inclusive tem um espermatozoidezinho aí, ó, chegando nele pra fecundar esse óvulo. Acontecendo isso, essa fecundação, a união dessas duas células a gente chama de zigoto. Tá? Então, só o espermatozoide e só o ovócito a gente chama de gameta. Gameta masculino e gameta feminino. Quando a união dos dois, do gameta masculino com gameta feminino, ocorreu a fecundação, aí a gente já vai chamar essas duas células de zigoto. Tá? O zigoto, ele vai gerar o embrião e depois o embrião, o feto, depois o feto beber. Tá? É assim que acontece. Então, a princípio, a gente tem duas células separadas, elas se juntam, são fecundadas, né? se unem e aí formam o zigoto. Do zigoto vai formar o embrião, do embrião vai formar o feto e do feto o bebê. Certo? Então, essa é mais ou menos a aparência microscópica, né? Que é uma fotografia de um microscópio de um ovócito que foi aumentado 260 vezes para a gente poder ver. Tá? A aparência dele. Bom, aí nós temos aí uma outra figura na página 212 desse sistema reprodutor feminino. E aí, mostrando que do ovário sai esse ovócito. Então, ele já está aí na tuba uterina pequenininho com um monte de espermatozoidezinho querendo fecundar ele. uma vez ele fecundado, tá? Se algum espermatozoide conseguir penetrar nele, entrar nele, ele vai se encaminhar por essa tuba uterina e vai parar dentro do útero. E aí, esse zigoto, né? Que é a união dessas duas células, começa a se desenvolver ali dentro do útero. aí, depois de algumas semanas vai ser embrião, depois de algumas semanas vai ser o feto e quando tivermos o nascimento, o bebê, tá? O bebê, ele só é chamado de bebê quando nasce. Enquanto ele está na barriga, ele ainda está no desenvolvimento, então ele é um feto, tá? Ele só é chamado de bebê no nascimento. Na página 213, a gente tem também uma outra figura, só que aí querendo mostrar para a gente, ó, a parte interna do útero. Como ele é dividido? Ele é dividido em três partes, tá? A gente tem, a parte de fora, a parte externa, que é o perimétrio, a parte intermediária do útero, que é o miométrio e a parte mais interna do útero, que é o endométrio. Esse aí é que costuma dar bastante problema, tá? As mulheres, algumas mulheres têm problema no endométrio, que é o que a gente chama de endometriose. É uma doença em que quando a gente tem a menstruação, esse endométrio na parede dele tem várias células ali, essas células, elas, na menstruação, elas descamam, elas soltam e são mandadas para fora do corpo, né, para ser trocadas para o mês seguinte. Algumas mulheres têm a endometriose, então, o que que acontece? Essa escamação é uma escamação além do necessário. então, as mulheres vão ter muitas cólicas, tá? Têm cólicas horríveis e se ela engravidar, tendo esse problema de endometriose, ela tem sérias chances de perder o bebê, ou melhor, o embrião, que ainda vai estar na fase de embrião, tá? Por conta dessa escamação em excesso. O endométrio, ele fica desprotegido, porque descama demais, sem necessidade, tá? E a pessoa que tem a endometriose tem que fazer primeiro um tratamento para melhorar isso, para depois ela engravidar, porque a chance de aborto é a pessoa que tem a endometriose é muito alta, tá? E aí, depois, ó, ele mostra as fases pelo qual o útero passa, né? Então, a gente tem, ó, a fase pré-ovulatória, que o ovócito ainda está dentro do ovário. Então, Ana Luísa, quando as crianças são gêmeas, pode ocorrer de duas maneiras diferentes. Uma é aquela gêmea que é idêntica, tá? E aí, quando ocorre a multiplicação de células ali dentro do útero, quando as células estão se multiplicando, né? Ainda no estágio de embrião para formar o feto, elas se multiplicam e chegam uma hora, por algum motivo que ninguém sabe qual, essa multiplicação, em vez de ela continuar única, ela separa. e aí acontecem duas multiplicações ao mesmo tempo, ou seja, vão ser gerados dois fetos ao mesmo tempo, tá? Esse é o idêntico, que é mais difícil de acontecer. Quando os gêmeos, eles não são idênticos, quando são bem diferentes uma pessoa da outra e até mesmo, às vezes, uma menina e um menino, que acontece muito isso também, aí é porque nessa etapa aqui, ó, que estava na página 212, aonde o espermatozoide estava tentando encontrar o óvulo, em vez da mulher liberar um óvulo só, que é o correto, a gente libera um óvulo por mês, por algum motivo ela liberou dois, e aí vão aparecer dois espermatozoides, vão fecundar esses dois óvulos, vão nascer duas crianças diferentes, que são os gêmeos que são diferentes, tá? Então, tem esses dois casos, tá? Outra coisa que eu não cheguei a falar, essa produção de ovócito, que está mostrando aí na 213, um mês, o ovário esquerdo libera o ovócito, no mês seguinte, se o esquerdo liberou, quem vai liberar é o direito, eles intercalam, tá? eles dão esse descanso, no mês é um ovário, no mês seguinte é o outro, aí esse fica descansando, aí no mês seguinte volta pra esse, e assim vai, tá? Não é liberado o ovócito dos dois óvulos, dos dois ovários, não, é sempre um de cada vez. fala, Bia. Nesse negócio dos gêmeos, por que que quando tem alguma pessoa que teve gêmeos na família, é mais provável você ter também? Sim, porque isso fica guardado, essa informação fica guardado no DNA, então, é uma característica hereditária, tudo que fica guardado no DNA, a gente pode levar pra outras gerações da nossa família, tá? Então, uma dessas características, se tiver alguém na família que já tenha tido gêmeos, a possibilidade de aparecer outros gêmeos é maior, porque tá lá no seu DNA guardadinho essa informação, ó, já teve gêmeos na família. Professora, eu vi um vídeo que, tipo, tinha dois gêmeos, aí os dois gêmeos casaram com a mulher, aí, tipo, ela tinha uma gêmea, aí, tipo, o casal se casou, sei lá, o gêmeo, aí, tipo, tiveram um filho no mesmo dia, aí o filho é idêntico um ao outro, que é gêmeo também, entendeu? Não entendi isso mesmo, mas foi isso, foi isso. Então, geralmente, pode acontecer isso, por exemplo, se você tem um irmão gêmeo, aí casou com uma pessoa que tem uma irmã gêmea também, a possibilidade de vocês terem gêmeos é dobrada, tá? Isso é um caso raro, tanto que a gente vê na nossa escola que não tem tantos casos assim de gêmeos, né? São poucos os casos, porque é uma situação rara, mas pode acontecer dessas duas formas, ou do organismo não entender que aquele conjunto de células ali que estava se multiplicando era um indivíduo só, e aí ele se separa e vira dois, ou então, em vez da mulher liberar um óvulo só, ela libera dois. Aí, conclusão, se ela libera dois, dois espermatozoides vão querer aparecer por ali, e aí vai fecundar esses dois óvulos, vai virar duas pessoas diferentes. Certo? Não, nem isso não, professor, tem que ver que, tipo, vamos supor, eu tenho irmão gêmeo, aí eu namoro com a garota e tenho uma irmã gêmea, minha irmã namora com a irmã garota, aí tipo, nós dois temos um filho, sei lá, meu casal e o casal do meu irmão, aí, tipo, os filhos nascem, mas só um filho, cada um tem só um filho, mas filhos nascem, quando... Ah, mas aí não é considerado gêmeo não, tá? Porque aí, foram de duas barrigas diferentes, aí não é considerado gêmeo não, só que, por eles serem bem próximos, né, a família, porque um era gêmeo e casou com a outra da mesma família, as mulheres da mesma família, os traços, as características genéticas, elas vão ser características próximas, então, automaticamente, os bebês, eles vão ser parecidos, mas não são gêmeos não, porque um nasceu de uma mãe, o outro nasceu de outra mãe, não tem como ser gêmeo, sempre é da mesma mãe, tá? E juntos, né, de preferência, porque senão também não é gêmeo, tá? Tá, tá bom. É, às vezes pode acontecer isso, Maria Eduarda, Maria Eduarda está perguntando que às vezes acontece de um dos gêmeos, gêmeos, um nascer e o outro não, né? Por que que isso acontece? Porque, não sei se vocês já repararam, em todos os gêmeos, tem sempre um que às vezes é um pouquinho maior, outro um pouquinho menor, às vezes um é mais gordinho, outro é mais magrinho, porque, quando eles estão dentro da barriga, um vai pegar um pouco mais de nutrientes da mãe, né, vai ser o mais espertinho, e vai sugar, e o outro, né, eles deveriam dividir, mas isso dentro da barriga não tem muito como acontecer, então, aquele que tem um desenvolvimento melhor, né, ele pode nascer um pouquinho maior, e o outro um pouquinho menor, ou então, é, um ficar bem, sobreviver, e o outro não, por falta de nutrientes, por aí, por falta de um monte de coisa, aí tem que analisar o porquê, que aquele outro gêmeo morreu, certo? Mas pode acontecer também, tá? Bom, aí depois, na página 214, para a gente terminar, tem aí, ó, a fase pós-ovulatória, e a fase menstrual, então, na fase pós-ovulatória, ó, o óvulo já está lá fora do ovário, na página 213, que é a pré-ovulatória, o óvulo ainda está dentro do ovário, ele ainda não conseguiu sair, na pós-ovulatória, ele já saiu, aí ele fica esperando o espermatozoide ali, se o espermatozoide aparecer, a mulher vai engravidar, porque ela está no período fértil dela, se ela não tiver nenhuma relação sexual, nenhum espermatozoide aparecer por ali, aí ela não fica grávida, o organismo começa todo o processo novamente, para o mês seguinte, por isso que ocorre a menstruação, a menstruação é como se fosse uma faxina, uma limpeza do útero, para preparar o útero para o próximo mês, para ela engravidar, se ela quiser, no mês seguinte, já que nesse mês ela não conseguiu, porque aí ela não teve uma relação sexual, naquele período fértil dela ali, então o organismo ele é assim, o organismo da mulher é diferente do homem, o do homem ele está preparado sempre, qualquer dia, qualquer hora, para engravidar uma mulher, a mulher não, a mulher ela não está preparada sempre para engravidar, ela tem um período no mês, que ela está pronta para engravidar, que é aquele período, que a gente chama de período fértil, do contrário, ela está preparando o organismo para o mês seguinte, certo? Aí outra informação importante que a gente tem lá na 215, quando a gente tem a primeira menstruação, quando a gente fica mocinha, que a gente tem a primeira menstruação, essa primeira menstruação é chamada de menarca, o nome dela, mas isso é um nome mais assim, utilizado pelos médicos, a gente costuma dizer que a criança, a menina ficou mocinha, mas o nome científico é menarca, e quando há a pausa dessa menstruação, a interrupção, quando ela não tem mais menstruação, que é mais ou menos quando ela tem 50 anos, 52, por aí, aí a gente diz que a mulher está entrando no período de menopausa, que ela vai ter uma pausa na menstruação, tá? Então, a primeira é menarca, e a última, que é a pausa, é a menopausa, tá? E ela não vai mais ficar menstruada, não vai mais correr o risco de ficar grávida, certo? Então, para o pessoal que chegou aí depois, depois, eu tinha colocado no chat o dever de casa, vou repetir, para a casa, vocês vão fazer a página, 218, 219 e 220, para a quinta-feira que vem, nossa aula de quinta-feira, tá? Mais alguém quer fazer mais alguma pergunta? Relacionada a isso? Algum comentário? Não? Vou conferir, então, o pessoal aqui que entrou depois. André Luiz, está aí? Não? Caio Pimenta? Iago, está aí? Quem eu não estou chamando, eu já tinha colocado presença, tá? Iago. Leandra, está aí? Ela está viajando, professora, por isso que ela não podia entrar na aula. Ah, tá bom. Deixa eu ver aqui quem mais está. Sara está aí, Vitória Gonçalves, Vitória de Andrade, tá? Estou aqui. Ok. Tá, só isso que estava na dúvida, então. Vamos esperar, então, o professor entrar para eu sair da sala, tá? Então, não esqueçam de ir na plataforma, pegar a matéria de programa de saúde e de fazer a 218, 219, 220 para quinta-feira, tá bom? Saúde, está desligado. O Exley está por aí, o Exley? Estou, estou, oi, estou aqui, cheguei, bom dia. Bom dia. Vou para outra turma então, tá? Boa aula. todos me ouvindo, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, todo mundo aí? Bom dia. Bom dia, Júlia, bom dia, bom dia, Bia, bom dia, todo mundo. Bom dia, bom dia, professor. Bom dia, Vitória, bom dia, João Vito, bom dia para todo mundo, Amanda, hoje é sexta-feira, Nicolás, todo mundo aí, bom dia para vocês, vamos terminar a semana, com a graça de Deus aí, gente, hoje nós vamos começar, tá? O terceiro módulo, tá bom? Então, eu vou pedir para vocês aí, com calma, não precisa correria, pegar o livro de vocês, abri-lo na página 366, a gente vai começar a falar de continente americana, América Latina. Tá bom, galera? Então, vamos lá, página 366, pode pegar com calma aí. Vou aguardar vocês se organizarem. Vamos lá, gente, podemos, conseguiram aí se organizar, para a página 366. Vamos lá, gente, vamos começar, então, a falar de continente americano, né? Continente aí, bastante interessante, bastante diversificado, é o nosso continente, né? O Brasil, ele está localizado aí no continente americano, Então, nós vamos observar que a América, ela é muito, muito diversificada, e essa diversidade, ela vai fazer com que existam diferentes formas de divisão, de regionalização do continente americano. nós vamos observar que a América, ela pode ser dividida e classificada com base em fatores físicos, com base em fatores históricos, mas também nós podemos utilizar fatores sociais e econômicos. Então, a gente vai perceber que existem várias maneiras de enxergar o continente americano, e tal fato se deve a essa diversidade, tá bom? Então, aqui, na página 366, nós temos já um mapa, né, do continente americano, tá assim, América Regionalização Geográfica, ou seja, nós temos aí um continente americano, que aparece nesse mapa aí, dividido em três, Ana Luíza está me perguntando, módulo 3, Ana Luíza, estamos já no módulo 3, página 366, tá bom? Galera que, de repente, está um pouquinho perdida, já estamos já começando hoje, o módulo 3, tá? Página 366, América. Então, voltando aqui ao que eu estava falando antes, nós temos aqui, continente americano dividido em três grandes áreas, nós temos a América do Norte, que compreende ali Estados Unidos e Canadá e o México também, três países, né? Nós temos a América Central, América Central, aqui na América Central, aparece em destaque Cuba, Jamaica e Costa Rica, mas nós temos vários outros países na América Central, Panamá, Porto Rico, depois a gente vai ver isso aí com calma, e nós temos a América do Sul, que aparece aqui, né, o nosso país, Brasil, alguns vizinhos nossos aqui, Colômbia, Bolívia, e por aí vai. Então, assim, essa divisão, ela é feita com base no posicionamento dos países, ou seja, os países que estão mais ao norte, os países que estão na parte central do continente, e os países que estão ao sul do continente. Bom, então, a gente tem essa divisão aí, e, assim, é interessante que o continente americano, ele vai ser marcado, né, por uma variedade física muito significativa, muito grande. Isso aí se deve ao quê? Se deve à extensão territorial que a América tem, de norte para sul. Se vocês observarem, o continente americano, ele é atravessado aí praticamente por todas aquelas grandes linhas imaginárias, as principais, né, as zonas climáticas, nós temos, ó, o continente sendo atravessado pelo Círculo Polar Ártico, Trópico de Câncer, Equador, Trópico de Capitórnio, e, assim, o Círculo Polar Antártico não aparece aqui, mas ele está bem próximo, bem próximo mesmo, do extremo sul da América do Sul. E essa extensão territorial vai fazer com que a gente encontre, no continente americano, muitas paisagens diferenciadas. de você vai encontrar regiões polares, você vai encontrar áreas desérticas, você vai encontrar áreas de floresta tropical e equatorial, ou seja, a América vai apresentar uma diversidade muito, mas muito grande. Isso aí é algo que não acontece em muitos continentes. Alguma coisa até bem particular, se você for pegar todos os continentes que existem, a América é aquele que sofre mais essa influência de várias zonas térmicas ou climáticas diferentes. Claro, a América não é o maior continente, é o segundo maior continente que existe, perde para a Ásia em extensão territorial, mas nem a Ásia, com toda a sua extensão territorial, consegue ter essa variedade de paisagens que nós vamos encontrar aqui no continente americano. Então, assim, um estudioso, um pesquisador que quiser conhecer as diferentes paisagens, florestas, tipos climáticos que existem no mundo, ele não precisa sair do continente americano. Se ele fizer uma viagem pelo continente americano, ele vai encontrar todas essas variações em um único continente. Então, isso é muito legal, isso mostra a variedade física que nós vamos encontrar aqui no nosso continente. Tá bom, gente? Então, nessa primeira página aqui é basicamente isso, essa primeira divisão aqui do nosso continente. Tá bom? Que lembrando que ela é feita com base na questão do posicionamento dos países. Aqueles que estão mais ao norte, aqueles que estão na porção central, e aqueles que estão mais ao sul do continente. Beleza, galera? Vamos seguir, então, seguindo aqui a página 367, 367. Aqui nós temos uma outra maneira de regionalizar ou dividir o continente americano. Aí nós temos lá o título. América Regionalização Histórico Cultural. Significa isso. Essa divisão aqui leva em consideração o processo de colonização que aconteceu aí no continente. No caso do Canadá e Estados Unidos, nós tivemos uma colonização que foi feita aí pela, basicamente pela Inglaterra, né? No caso do Canadá, a França também. E aí, essa parte do continente americano que sofreu essa influência de ingleses, e no caso do Canadá, ingleses e franceses, recebe o nome de América Anglo-Saxônica. Tem a ver com a questão da origem da língua inglesa, enfim. E no caso do restante do continente, do México para baixo, nós temos aí uma outra parte do continente americano chamada de América Latina. Ou seja, por que América Latina? Porque essa região aí foi basicamente colonizada ou por espanhóis, no caso do Brasil, portugueses. Alguém quer falar alguma coisa? Parece que tem alguém com o áudio aberto. Alguém quer falar algo? Ninguém? Então, vamos lá. Então, vamos seguir aqui. Vou seguir. Então, gente, o que acontece? A América Latina, como eu acabei de falar aqui, colonização portuguesa, no caso do Brasil, e espanhola no restante. É claro que, assim, alguns países da América Central e até da América do Sul, posteriormente tiveram o processo de colonização feito por outros países. Nós temos aqui um caso na América do Sul, por exemplo, que nós temos a Guiana Francesa. A Guiana Francesa não é nem um território independente. A Guiana Francesa é um território que fica aqui na América do Sul e ainda pertence, ou seja, ela tem a França como o país que dita as regras dentro desse território aqui. E nós temos outros países, assim, na América Central que foram colonizados posteriormente por outros países. A Jamaica teve uma presença da Inglaterra, o Haiti teve uma presença aí da França também, mas na maior parte da América Latina, os espanhóis se fizeram presente, ou seja, os espanhóis é que colonizaram. E no caso do Brasil, os portugueses, e o Brasil, assim, se destaca porque o Brasil é o país mais populoso da América do Sul, não é o mais populoso do continente americano, porque os Estados Unidos é mais populoso que o Brasil, mas, assim, são mais de 200 milhões de pessoas no continente americano falando português. Então, é muita gente falando português. E tem mais gente falando português na América do Sul do que em Portugal propriamente dito, né? Então, nós temos aí, voltando à América Latina, só lembrando, a área do continente americano que foi colonizada aí por portugueses e espanhóis. Tá bom, gente? Alguma pergunta sobre isso até agora? Tá tranquilo? Alguém quer fazer alguma colocação? Alguma observação? Podemos seguir, então? Muito bem. Então, seguindo adiante, vamos lá para a página 368. Página 368. Tá, assim, Aspectos naturais da América Latina. Então, foi o que eu falei para vocês. Como a América Latina, ela tem essa variedade de climas e de outros fatores, você vai ter a formação de paisagens diferentes. Então, na página 366, nós conseguimos observar isso. Nós temos uma imagem do México, né? O norte do México mostra em uma área de deserto, né? Uma área desértica. Tem até um cacto em destaque. O cacto é uma planta típica dessas áreas onde a pluviosidade é mais baixa. Aí, depois, nós temos uma imagem aqui da América Central, uma área onde você tem um local onde florestas se destacam ao fundo. Aí, já entra a questão, né? Do clima equatorial, que é um clima marcado pela presença aí de chuvas e favorece a formação de uma floresta com árvores de grande porte. E também temos ali na parte mais, assim, no pé da página 368, uma área de montanha. Ou seja, uma área montanhosa, se não me engano, está destacada aqui a Cordilheira dos Andes, que é uma grande cadeia montanhosa que fica aqui na América do Sul. Então, você pode ver, ó. Temos, no continente, paisagens diferentes. Ou seja, se você observar, caminhar pelos países, nós vamos encontrar, ó, foi o que eu falei, paisagens diferenciadas dentro de um único continente. E isso aí é muito legal. Então, como eu falei, não é qualquer continente que possui essa característica, tá bom? Seguindo, já estou na página 369. Lá nós temos um mapa, tá assim, ó. Lá no início da página 369, nós temos relevo e hidrografia. Ou seja, o relevo, que trata da questão aí das características do relevo, e a hidrografia, a questão dos rios presentes aqui no continente americano. Tem um mapa aí que fala assim, América Latina, altimetria e hidrografia. O que seria a altimetria? Seria o relevo com base em sua altitude. Então, nós temos aqui um mapa e tem uma legenda ao lado. Nessa legenda, nós temos as cores. A cor verde mais escura significa aquele relevo mais baixinho, né? No caso, com as menores altitudes, que seriam as planícies. E à medida que você vai tendo um clareamento e também se aproximando da cor marrom, a cor marrom são aquelas áreas onde nós temos as altitudes mais elevadas aqui no continente americano. Se vocês observarem, tem na parte oeste da América Latina, América do Sul, América Central e o México, na América do Norte, você pode observar que na parte oeste se localizam as principais cadeias montanhosas dessa parte do continente americano. Mais cedo, eu fiz uma pergunta na turma 82, quase assim, ninguém conseguiu responder. Vou fazer a mesma pergunta aqui, vamos ver se de repente alguém consegue responder, porque isso tem a ver com algo que vocês estudaram no sexto ano. A pergunta foi o seguinte, por que as cadeias, as maiores cadeias montanhosas da América Latina se encontram na parte oeste do continente, dessa área? Alguém saberia me responder por que elas estão na parte oeste e não estão na parte leste? Alguém saberia? Já pensou se fosse uma pergunta de prova, de teste? Vou repetir a pergunta. Por que as cadeias montanhosas da América Latina se encontram na parte oeste e não na parte leste? Alguém saberia responder na turma? Oi, pode falar, Amanda. Oi? Muito bem, minha filha, perfeito. Parabéns para você. Muito bem, é isso aí. O que acontece? Nós temos nessa área aqui um encontro de duas placas tectônicas. A placa tectônica do Atlântico e a placa tectônica do Pacífico. Aqui, bem próximo dessa parte aqui, oeste, que é o território do Chile e de outros países também. Ali, a oeste, na América do Sul e no restante da América Latina. Então, assim, vocês no sexto ano devem lembrar que, historicamente, quando o nosso planeta estava no processo de formação, o que acontecia? Quando as placas tectônicas se tocavam, o material que estava em cima, ele era o quê? Ele era erguido. E isso aconteceu com todas as montanhas que existem hoje. Se você for observar no mundo inteiro o mapa de relevo do mundo, as áreas montanhosas, elas ficam sobre ou próximas aos encontros de placas tectônicas. Então, aqui, no caso da América Latina, foi isso que aconteceu. Ou seja, nós temos a placa do Atlântico e a placa do Pacífico. Esse choque que ocorre até os dias de hoje, por isso, de vez em quando, rolam os terremotos aqui bem intensos, que ajudou na formação dessas cadeias montanhosas. Mas parabéns, Amanda. Muito bem, muito bem lembrada aí essa questão das placas tectônicas. Muito legal. Beleza, gente? E aí, o que acontece? Se vocês observarem, voltando aqui ao mapa propriamente dito, nós temos uma variedade de relevos muito significativas. Nós vamos encontrar na América Latina montanhas, como a Cordilha dos Andes, que a gente acabou de ver aqui, mas nós vamos encontrar também planaltos. No Brasil mesmo, no Brasil, nós temos uma predominância muito grande de áreas de planalto, principalmente na parte central do território. Mas também vamos encontrar muitas planícies aqui também, as planícies costeiras, as planícies que ficam próximas aos rios. Então, a gente vai... E também nós temos aqui no continente americano algumas depressões também, que são aqueles relevos mais rebaixados, que ficam aí até abaixo das planícies. Então, temos essa variedade de relevo. E, automaticamente, junto a essa variedade de relevo, nós temos aí uma variedade de rios também muito grandes aqui, para a sorte nossa. A América Latina ainda é uma parte do mundo onde existe muita disponibilidade de água. caso que, assim, uma situação que preocupa muito o mundo inteiro hoje, porque se você for estudar a nível mundial, os países já estão sofrendo muito com a escassez de água. E a América Latina ainda tem regiões com uma grande disponibilidade, o Brasil mesmo, né? É uma área aí onde existe ainda muita oferta de água. Isso aí faz até com que a gente dê pouco valor à questão da água. E isso aí, tudo que a gente não valoriza, a gente acaba desperdiçando. Então, aqui no Brasil, há um desperdício muito grande de água, um tratamento muito ruim que é dado à questão da água, tendo em vista a poluição que é vista aí nos rios. A gente lembra que, no início do ano, nós tivemos um problema sério aqui no estado do Rio com relação à questão da água, né? Aqui em São Gonçalo, a gente não sofreu muito com isso, porque a água que chega à população de São Gonçalo, Niterói, vem de outro manancial. Mas a galera lá do Rio, né? Das cidades do Rio, de outros países lá da Baixada, recebem água lá do Guandu, que, na verdade, hoje a gente chama de Rio Guandu, mas está se tornando um verdadeiro valão, né? E isso aí fez com que as pessoas recebessem, em suas casas, uma água de péssima qualidade, né? E, infelizmente, isso se deve a essa questão da pouca valorização. E devido à oferta da água, as pessoas têm aquela ilusão de que, ah, hoje tem água sobrando, então eu posso usar sem nenhum tipo de cautela, nenhum tipo de cuidado. Pois é, né? Mas pode ser que daqui a alguns anos, essa oferta não seja tão grande assim, né? Mas, para outros dias de hoje, para efeitos atuais, ainda existe uma... Como é que é? Maria Eduarda colocou um negócio aqui no chat, Maria Eduarda, que eu não consegui ler tudo, não. Alguma coisa de banho, né? Na Alemanha, né? É assim, posso dizer para vocês uma coisa. Na Europa, eles dão muito mais valor, tá? Eles têm muito mais cuidado com a água do que nós aqui na América, principalmente na América Latina. Até porque, é aquilo que eu acabei de falar, já na Europa, a oferta de água já não é tão grande assim. Então, eles sabem o valor que a água tem. E eles precisam poupar, eles precisam preservar os recursos, que já não são muitos, né? Que existem lá, né? Então, é aquela velha história. A gente tem que mudar, né? Isso é uma questão de mudança. Não é porque a gente tem sobrando que a gente vai desperdiçar. A gente tem que ter os cuidados, mas é uma questão cultural, né? Isso aí não se muda da noite para o dia. Mas, voltando ao mapa aqui. Voltando ao mapa. Tem alguns rios que aparecem aí, né? Na América Latina. Tem o Rio Amazonas aqui, né? Tem o Rio São Francisco. E o São Francisco é o maior rio 100% brasileiro. Quando eu faço essa pergunta, e aí alguns alunos, quando eu pergunto assim, qual é o maior rio 100% brasileiro? Tem muitos alunos que falam, ah, o Rio Amazonas, professor, e não é o maior rio 100% brasileiro, é o Rio São Francisco. Por quê? Porque o Rio São Francisco, ele nasce no território brasileiro e termina no território brasileiro. O Amazonas, não. O Amazonas, ele termina no território brasileiro. A maior parte do Rio Amazonas passa pelo território brasileiro, mas ele não começa no território brasileiro. A nascente do Amazonas fica no território peruano, só para vocês terem uma ideia. Então, assim, é o maior rio brasileiro, o Amazonas. Mas o maior rio 100% brasileiro é o Rio São Francisco. Ou seja, ele começa no território brasileiro e termina no território brasileiro. Mas, assim, de uma forma geral, a América Latina tem aí uma oferta de rios bastante significativa. Tá bom, galera? Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma observação? Tranquilo, né? Então, já estou lá na página 370, tá, galera? Onde está, assim, clima e as formações vegetais. Como eu falei, gente, nós temos uma variedade muito grande de climas aqui no continente americano. Olha só. Temos dois mapas aqui. A América Latina, tipo de clima, e a América Latina, tipo de vegetação. Olha a variedade aí. E aí tem aquele negócio, né? Não sei se vocês aprenderam. Não sei não, tenho certeza que vocês aprenderam. Só que talvez vocês não estejam lembrando. Olha o que eu vou falar. É uma frase um pouco extensa, mas isso você já deve ter estudado. Toda vegetação vai desenvolver características que vão estar de acordo com o clima da área onde se encontram. Caramba, professor, que frase enorme. O que isso significa? Significa que a vegetação, ela vai estar associada ao clima local. Como assim? Você, quando for estudar, quando for ver uma floresta, as características daquela floresta ou vegetação vão se formar associadas ao clima local. Você, numa área de deserto, você jamais vai encontrar, numa área de deserto, uma árvore de grande porte, cheia de folhas. Por quê? Porque no clima desértico, a vegetação, as plantas, elas vão ser plantas que vão se desenvolver para resistir a longos períodos sem que se caia uma gota de chuva. Isso aí é o quê? É uma questão que a planta, a vegetação, vai adquirindo ao longo do tempo. É uma forma de resistir e sobreviver às condições climáticas locais. E isso acontece com toda a vegetação. Que fique bem claro, tá, gente? Eu estou me referindo à vegetação nativa. Eu não estou falando daquela plantinha que a mamãe tem em casa, lá no vazio. Até essa também pode ser levada em consideração porque às vezes a mãe compra uma planta que está lá, né? Vai no mercado, vai na loja, a planta está linda, maravilhosa. Aí leva para casa, o que acontece? A plantinha vai e fica feia, esquisita, até morre. Mas por quê? Porque quando a planta estava lá no local onde ela estava sendo cultivada, ali, a pessoa, né? O agricultor, seja lá o que for, ele criou naquela área ali um clima artificial, situações, para que a planta se desenvolvesse, ficasse bonita. Aí você leva para casa, você não consegue fazer a mesma coisa. E às vezes a planta que você tem em casa, ela não é compatível com o nosso clima aqui local. E ela acaba não se desenvolvendo muito bem. E isso aí serve para a vegetação nativa de forma geral. ou seja, todas as árvores, todas as vegetações nativas, elas vão desenvolver suas características associadas às características climáticas locais. E como a gente tem uma variedade de climas muito grande na América, se você olhar o mapa de vegetação da América Latina, você também vai ter uma variedade muito grande de florestas nessa parte do continente. tá bom? Então não esqueça, a variedade de florestas ou de vegetações da América Latina está automaticamente ligada à variedade climática. Tá bom? A variedade climática dessa parte aí do continente americano. Alguma pergunta, gente? Alguém quer fazer alguma colocação, alguma observação? Podemos seguir? Então vamos seguir, vamos lá. É mais para finalizar essa primeira parte aí na página 371. É interessante porque, assim, na página 371 nós temos duas fotos que mostram, né, paisagens diferentes dentro do mesmo país. No caso aqui é o Chile. O Chile é um país da América do Sul e ele tem uma característica física que sustenção territorial, ela é bem norte-sul, né, ou sul-norte. Ou seja, o Chile, por ter essa extensão territorial norte-sul bastante significativa, ele vai ser atingido por zonas climáticas diferentes, vai ter climas diferentes. Automaticamente, ele vai ter florestas e paisagens diferentes. Então, assim, no Chile, olha só que legal, você no mesmo país você vai encontrar uma área onde você tem uma vegetação, né, com árvores de grande porte, vende-se envolvido e ao mesmo tempo você vai ter uma área onde você vai ter aquela vegetação rasteirinha, né, que é típica de áreas desérticas, ou seja, é aquela vegetação que só consegue se desenvolver dessa forma e resiste, né, são plantas que precisam de pouca água. Então, isso é muito legal também e mostra que, assim, em um único país você consegue ter essa variedade de climas e de paisagens na América Latina. Tá bom, pessoal? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Muito bem, gente, então o que eu vou pedir para vocês agora aí, dez minutinhos, eu vou pedir para que vocês tentem fazer os exercícios da página 372 para agora, tá? Vou dar dez minutinhos para vocês, tá bom? Página 372 do número 1 ao número 4, tá bom, gente? Então, tentem fazer eu estou aqui qualquer coisa é só me perguntar, tá bom? Tem alguém dizendo aqui que não conseguiu fazer porque está sem livro. Beatriz, olha só, você pode fazer o seguinte, tá? Está sem livro, mas aí, daqui a pouco eu vou corrigir. Se você, de repente, no caderno anotar, bota assim, isso, isso, anota as respostas, daqui a pouco quando eu corrigir, aí você anota as respostas. Tá bom? Pode fazer isso. Página 372 do número 1 ao número 4. 372 do número 1 ao número 4. Tá bom? Dez minutinhos, gente. Vamos lá. Até rápido. Mas qualquer dúvida, eu estou aqui. Vamos lá. professor. Oi. Pode falar. Eu sei que a gente está estudando sobre a América agora, mas o irmão perguntou por que é difícil de entrar na Coreia do Norte. Vamos lá, então. A Coreia do Norte é um país que vive uma ditadura militar muito severa. A Coreia do Norte é um dos poucos países socialistas que existem no mundo. Então, assim, o sistema político lá é um sistema político onde a população local não tem muita liberdade. Não é como aqui no Brasil que as pessoas têm liberdade de expressão, que as pessoas têm o seu direito de vir. Lá, não. Lá você tem uma ditadura política, uma ditadura militar onde as pessoas têm que se comportar da forma como o governo quer. E, automaticamente, por ser um país muito fechado, eles não gostam muito da presença de turistas lá, porque eles não gostam que os turistas observem o que acontece lá dentro. Os turistas também tragam de lá informações, tirem fotos, mostrando como é o país. Eles só mostram para os outros o que eles querem. Então, o motivo é esse. A Coreia do Norte é um país fechado devido a uma ditadura militar que existe lá há muito tempo. Tá bom, né, filha? Tá respondida? Tirei só... Ah, tá. Beleza, então. Para qualquer coisa, eu tô aqui, tá? Tirei só... 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 Qualquer coisa eu tô aqui, hein, galera. Pode perguntar, hein. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Obrigado. Um minutinho, hein, galera? Um minutinho, vamos lá, um minutinho. Um minutinho, vamos lá. Vamos lá, galera. 11 horas, hein? Marquei os 10 minutos aqui. Vamos corrigir? Vamos lá. Então, número 1. Qual a regionalização de vídeo-continente americano tendo como critério suas características físicas? Alguém fez essa? Divisão, regionalização com base em características físicas. E aí, alguém fez? Eu vou falar a resposta aqui, então vocês confiram, por favor. Oi. Opa, pode falar, desculpa. Regionalização geográfica. Isso. Mas aí, como que é essa regionalização geográfica? Divide a América como? Ninguém? Vamos lá, então. Vocês podem colocar o seguinte aí. Como a Júlia falou. Essa é a outra, Beatriz. Essa é a outra. Eu vou falar a resposta aqui. Quem quiser pode colocar assim. Regionalização geográfica, que divide a América em América do Norte, América do Norte, América Central e América do Norte, América Central e América do Norte. E América do Norte, ponto final. Todos conseguiram o número 1. Vou repetir, Pedro Henrique. Vamos lá, então. Pode colocar assim, ó. Regionalização geográfica, vírgula. Que divide a América em... Regionalização geográfica, que divide a América em América do Norte, América Central e América do Sul, ponto final. Regionalização geográfica, que divide a América em América do Norte, Conseguiram? Posso ir para 2? Vou para 2, então, hein, galera. Vamos lá. Qual regionalização divide o continente americano de acordo com os critérios históricos e culturais? Agora sim, Beatriz, com relação à questão da história e da cultura. A América é dividida de que forma? Ninguém? História e cultura, gente. Isso, Beatriz, muito bem. Botou aqui no chat. América Latina e América Anglo-Saxônica. Então, a resposta 2 é essa. Para quem quiser, América Latina e América Anglo-Saxônica. Tá bom? Vou repetir para quem quiser. Vou falar mais uma vez, hein. Resposta 2. América Latina. América Latina. E América Anglo-Saxônica. Ponto final na 2. Todo mundo conseguiu a 2, gente? Posso ir para 3. América o quê depois de América Latina? América Latina e América Anglo-Saxônica. Saxônica. Ok. Vamos para 3. Vamos para 3. Vamos para 3. Qual é a diferença principal entre as colônias de povoamento e as colônias de exploração? Nós tivemos esses dois tipos de colônias aqui no continente americano. A colônia de povoamento e a colônia de exploração. Alguém conseguiu fazer essa? Isso tem a ver com história também, hein. Ninguém, gente? Meu Deus. Repete aí. A pergunta é... Vamos lá, então. Qual é a diferença principal entre as colônias de povoamento e as colônias de exploração? Qual é a diferença que existe entre uma colônia de povoamento e uma colônia de exploração? Ninguém lembra, não? Você já... Colônia de povoamento. As pessoas iam mais para povoar, né? E não usar tanto os recursos que haviam lá. E a colônia de exploração. Eles exploravam mais o local. Por exemplo, aqui no Brasil, que eles cortavam o ouro para o Brasil e várias outras coisas. Excelente. Parabéns. Muito bem lembrado. Se você escrever isso aí na sua resposta, precisa colocar mais nada. Muito boa resposta. Parabéns mesmo. E é isso que a colega falou aqui. Não tem nem muita resposta dela. Ficou ótima. Tá? Eu vou falar uma resposta aqui. Quem quiser anotar, anota. Mas é isso. A colônia de povoamento, o colono, ele buscava... Claro que ele explorava a riqueza, mas ele queria desenvolver o local onde ele vivia. E a de exploração, não. O colono, ele ia para lá só para tirar a riqueza, sem se preocupar com o local. Ele só queria ganhar dinheiro com a exploração das riquezas locais. Mas ótima resposta sua. Parabéns aí. Vou falar aqui uma resposta. Quem quiser pode anotar. Coloca assim. Colônia de povoamento. Aí escreve ao lado. Visava desenvolver o local. Quebrou, senhor? Vou repetir. Vou repetir. Escreve assim. Colônia de povoamento. Aí escreva ao lado. Visava desenvolver o local. Visava desenvolver o local. Ponto final. Aí pode ser na mesma linha ou na linha de baixo, se vocês quiserem. É colônia de exploração. Colônia de exploração. Colônia de exploração. Aí escrevam ao lado. Visava simplesmente, visava simplesmente explorar as riquezas locais. Visava simplesmente explorar as riquezas locais. Ponto final. Todos conseguiram acompanhar a IA3? riquezas do que? Visava simplesmente explorar as riquezas locais. As riquezas locais. Fala, Pedro Henrique. Quer falar alguma coisa? Botou aqui no chat. Pode fazer a pergunta, meu filho. Estou aqui. Estou esperando. Ah, tá. Segunda parte da A3. Deve ser colônia de exploração. Vamos lá, então. Pode colocar o seguinte aí. Vou falar a segunda parte da resposta A3. Colônia de exploração. Escreve assim. Colônia de exploração. Aí escreva ao lado. Visava, visava simplesmente explorar. Simplesmente explorar as riquezas locais. Ponto final. Visava simplesmente explorar as riquezas locais. Ponto final. Conseguiu, meu filho? Show. Beleza. Muito bom. E para finalizar, nós temos aí o número 4, que era uma questão de completo. Eu vou falar a sequência aqui. Aí tem as palavrinhas que estão em destaque. Aí vocês confiram para ver se ficou direitinho. E para você, Beatriz, é uma questão de completo. Então, assim, eu vou falar as palavras aqui na ordem correta. Quando você estiver com o livro, você acerta. Então, o número 4. Aí tem letra ABCDE. Vamos lá, então. Número 4, letra A, seria América do Norte. A letra B, seria América Central. A letra C, América do Sul. A letra D, América Anglo-Saxônica. E a letra América Latina. Vou falar tudo novamente, tá? Número 4, letra A. No espacinho, América do Norte. Na letra B, América Central. Sara está perguntando se eu nasci no Rio. Nasci, Sara. Nasci Niterói. Deixa eu continuar aqui. Letra A, América do Norte. Letra D, América Central. Letra C, América do Sul. Letra D, América Anglo-Saxônica. E a letra América Latina. Todo mundo conseguiu acompanhar? Pedro Henrique, não? Vamos lá, Pedro Henrique. Vou falar tudo novamente, hein? Número 4, letra... Isso, letra A. Letra A, vamos lá. Letra A é América do Norte. Letra B é América Central. Letra C, América do Sul. Letra D, América Anglo-Saxônica. E letra E, América Latina. Conseguiu agora, Pedro Henrique? Conseguiu, show. Muito bom, gente. Galera, olha só. Vamos fazer o seguinte. Já são 11 e 12. Fica para casa, então. A página 373, tá? Número 5 e número 6 da 373. Vocês podem fazer em casa. E no mais, por hoje é só. Que vocês tenham um ótimo final de semana. Continuem se cuidando. Beijos, abraços. E até a próxima sexta, galera. Tchau, tchau. Fiquem com Deus aí, hein? Tchau, professor. Valeu, professor. Tchau, fiquem com Deus. Se cuidem, hein? Tchau, Prux. Tchau, tchau. Tchau, tchau.